Olá pessoal, aqui é o Alex Fabiani, cineasta, e hoje nós vamos mergulhar no fascinante universo das maiores bilheterias de todos os tempos. Vamos explorar como esses filmes conquistaram números impressionantes nas bilheterias e se tornaram verdadeiros fenômenos de público. É interessante observar como os gêneros de filmes de maior sucesso evoluíram ao longo dos anos. No século XX, filmes de guerra, musicais, dramas históricos e épicos bíblicos dominavam as bilheterias. Porém, a partir da década de 2000, as franquias passaram a assumir o controle, especialmente as com características de obras de fantasia, como as sagas de Harry Potter e da Terra-média. Outro grande destaque são os filmes de super-heróis. Aos fãs de quadrinhos da Marvel, como Homem-Aranha, X-Men e principalmente os filmes do universo cinematográfico Marvel, tem conquistado uma legião de fãs e gerado bilhões de dólares em arrecadação. E não se lembra do sucesso estrondoso de Vingadores Endgame, que temporariamente se tornou o filme de maior faturamento da história. Não podemos esquecer também das animações, que tem seu lugar de destaque. Produções geradas por computações gráficas como Zootopia, Frozen, Toy Story, Procurando Nemo e Up, conquistaram o coração do público e se tornaram grandes sucessos de bilheteria. As franquias como Xerox, Madagascar, Ice Age e Meu Malvado Favorito também tem um lugar garantido nessa lista de grandes arrecadações. É interessante notar que mesmo com o avanço do tempo e a influência da internet, alguns filmes antigos ainda possuem valores respeitáveis. Títulos como E o Vento Levou foram recordistas de bilheterias por décadas e mesmo não alcançando as maiores posições na lista atual, ainda seriam líderes em arrecadação se considerássemos o ajuste inflacionário da moeda. O cinema é uma indústria em constante evolução. E essas grandes bilheterias repletem não apenas o poder das histórias contadas, mas também o apelo do público por experiências cinematográficas imersivas e envolventes. Através dos números de bilheteria, podemos ver o quanto o cinema tem o poder de emocionar e unir pessoas ao redor do mundo. E assim, encerramos nossa análise sobre a lista das maiores bilheterias do cinema até os dias de hoje. Espero que tenha gostado desse passeio pelo mundo dos filmes de sucesso de bilheteria. E também, não deixem de comentar quais os seus favoritos e quais filmes vocês acham que mereciam estar nessa lista. E não se esqueçam de assinar o nosso canal e dar um like, isso nos ajuda muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.